Lá se vão praticamente dois anos da Copa do Mundo de 2022 e nós brasileiros não esquecemos aquele lance do Fred Volante entrando para ajudar o time a se defender. Mas aí ele pensou, vou dar uma de atacante, hoje eu me consagro. Foi lá para o ataque, a Croácia recuperou a posse de bola, Brasil todo desarmado na defesa e os caras empataram o jogo, faltando quatro minutos para o fim da prorrogação. Eu nunca vou entender essa bagaça, mas hoje estamos aqui no PES e a gente vai conquistar essa Copa, como vocês podem ver, são os grupos originais da Copa de 2022 no Catar. Porém, eu fui meio assim, mano, não entendi muito o Tite na convocação dele e eu resolvi levar uma galera e tem jogadores aí para a Copa de 2026. O repórter Geração Gamer vai mostrar a escalação para vocês dos convocados. E dá uma ligada, rapaziada, na formação que a gente vai para o jogo, hein? Tem Vini, Vitor, Roque e Rodrigo. É o ataque VVR. E tem o Neymar, tem o Bruno também, tem aí Alex Telles na esquerda, o Wanderson na direita, zagueiros Marquinhos e Militão. E eu estou bancando o Ederson, já que, mano, deixou a desejar o Alisson, né? Duas Copas diretas e ele nunca brilhou como deveria. E o Ederson atualmente é o melhor goleiro do planeta. E aqui já estamos para o primeiro jogo, estreia adiante da seleção da Suíça. E se você curte esses experimentos e não está ligado, eu já fiz a Copa de 2014, 2006, 2010, 2018, 2026. E estou fazendo novamente aqui da de 2022. Então detona o like e depois curta lá na playlist Experimentos, tem todos esses vídeos. Bora para o jogo, vire membro e tenha acesso antecipado aos novos episódios e vídeos do Geração Gamer. Bora para cima deles, Braza. Jogada aí o Embolo já dominando para a Suíça. E batendo ali na rede do lado de fora. O Embolo já domina, já toca, a Suíça desce, rapaziada. Início de jogo, os caras estão chegando. Essa bola é desarmada, mas ainda atacou os malucos. Fecha aí, Brasil, chega no carrinho. Para a jogada. É uma falta muito perigosa. Vem cobrança, explode na barreira, na sobra ainda com os caras. Dá pressão, hein, véi. Suíça não deixa o Brasil tocar na bola. Vamos lá, Brasil. Tem um toque para o Vitor Roque. Aí chama o Rodrigo. Já tem passagem do Alex Telles. Essa mesma seleção a gente jogou a Copa de 2026 no comando do Dorival Júnior. Agora jogando a de 2022, ainda com o Tite comandando. Volta perigosa, batida direta. E rede. É gol da Suíça. Gol desse maluco aí, ó. Camisa 13. A parada está começando ruim para o nosso lado. Então vamos ter um pouquinho mais de capricho nessa. Neymar, boa bola. Aí aparece o Rodrigo. O raio domina. Tem opção do Wanderson. Rolou para ele. Pediu de volta, dominou, caprichou, guardou. É gol do Brasil. Não vamos dar mole, cara. Não podemos perder na estreia porque senão a gente vai ser eliminado. E é isso. Gol do Brasil. Gol do Brasil, Clebão. Jogada ali, veio com o Rodrigo. Ele limpou, recebeu do Wanderson. Chutou meio mascado, né? Bola desviou na barreira ainda. Sem chance para o goleiro Sommer. Alex Telles. Aí com o Neymar. Neymar Júnior. Já dá o tapa para o Bruno Guimarães. Esticou ela no Wanderson. Vamos, Braza. Vamos que vamos. Chega junto, pai. Opção, 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 galera. Isso. Vitor Roque. Teve falta, teve vantagem. Olha o Vini Júnior. Abriu o jogo no Alex Telles. Olhou para a grande área. Cruzamento. Vem Vini. Não, cara. Era o Rodrigo. 40 minutos. Está na hora de mexer, né? Vou sacar. Vou botar o Hendrick novinho, cara. Não, ele está certo para baixo. Vamos lá, então. Pedro, Anthony na direita. Martinelli na esquerda. É para a gente tentar puxar o contra-ataque. Vou tirar também o Neymar e colocar o Veiga. O bolé dessa jogada está preparado ali o Ricardo Rodrigo. Brasil doido no contra-ataque. Mas se não marcar, a gente toma o segundo. E acaba, rapaziada. Empate na estreia. De mal não foi tanto, né? A gente conseguiu um empate. A Suíça saiu na frente. A Sérvia meteu 2 a 0 na seleção de Camaroães, que é a nossa adversária de agora. Então, se a gente vencer, provavelmente Camaroães já estará matematicamente eliminado. Bora para dentro, porque não pode tropeçar a brasa. Recupera e vamos. Bruno Guimarães. Já tem o Vini Júnior. O Rodrigo também. E é ele que recebe essa já estica para o Wanderson. Vamos lá, Brasil. Cruzamento rasante. Quem é que fecha? O Vitor Roque estava chegando. Mas aí acabamos tomando o cartão amarelo. Carrinho foi na bola, mas acertou o zagueiro. Cara, a gente deu um mole danado nessa dividida. O jogador de Camaroães saiu na cara do Ederson. Mas aí ele finalizou para fora. Neymar Júnior. Vamos carregar essa. Vamos lá, Brasil. Neymar pode soltar o pé dali. Bateu, mas bateu mal, cara. A gente tinha espaço para chutar. O Neymar bateu feio. Tem Camaroães tentando. Bola para o meio. E o Ederson chegou no abafa e o cara finalizou para fora. Mais Camarões, mais um chutaço e outra defesaça. E o Brasil vai todo para o ataque agora ou nunca, velho. Vamos ver nessa jogada Bruno Guimarães. Já esticou ela no Vitor Roque. Olhou para o meio. Tem o Rodrigo. Bola chega. Foi para o Vini. Dele para o Rodrigo. Vamos dar sequência. Vamos para cima. Tem o Neymar pedindo. O Bruno Guimarães estava sozinho. E ele mete essa bola quadrada. 0x0, rapaziada. Fim de jogo, hein? Deu ruim para nós. Dois pontos somados. Nenhuma vitória. A gente vai para a última rodada ainda tendo chance. Mas se empatar ou perder, aí já era. Para nossa sorte, a Sérvia bateu a Suíça. Então só dependendo das nossas forças diante da Sérvia. Se a gente vencer, ficaremos com a vaga. Se empatar, a gente vai ter que torcer por um empate também entre Suíça e Camarões. Vou dar uma mudada na seleção para esse jogo, cara. O Vitor Roque está seta para cima. O Vini está para baixo. Então vamos de Martinelli ali na esquerda. Casemiro cansado. Eu vou meter o André. Já que já tem bola rolando. Já tem a Sérvia pressionando. O Brasil vai ter que ir para o contra-ataque. E deu a boa, hein, cara? Vamos caprichar nessa. Neymar esperou a aproximação do Vanderson. Já tem correndo ali o Rodrigo. O Vitor Roque também está chegando. Neymar recupera. Gira. Olha. Toque errado. Vanderson também. Serve atento. Essa bola cruzada. Perigosa. Vai sobrando o Bruno Guimarães. Dominou. Tocou para o André. E vamos lá, Brasil. Vamos lá, André. É contigo, irmão. Vai para cima. Boa finta. O toque no Ney. No Ney para o Vitor Roque. Vai, 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 garoto. Vai, garoto. Protege. Vamos. Isso. Vantagem. Rodrigo pode bater. Está sozinho. Alex Telles dominou. Chegou. Olhou. Caprichou. Voltou. Vitor Roque. Rede. Desencanto. O nosso camisa 9. É gol do Brasil. Gol salvador até agora. Gol do Brasil. Gol de Vitor Roque. Nessa jogada maneira. Vai que vai. Achamos o Alex Telles sozinho. Ele tentou no Neymar. O zagueiro cortou. Vitor Roque dominou. Chutou. O zagueiro tentou salvar de novo. Mas aí foi para a rede. O goleiro também não ia chegar não. Na hora do chute do Vitor Roque. Cara, o goleiro jamais chegaria se o zagueiro não tivesse metido o pé ali na frente. E tem a Sérvia chegando de novo. O Brasil protege. Vanderson tira. Mas faltando menos de um minuto e meio para o fim. Tem escanteio para a Sérvia. Tem pressão, cara. É o último lance da partida. Vamos recuando a seta. Todo mundo voltando para ajudar. Cruzamento fechado. O Militão tira. Voltou com a Sérvia. Vai bater. Militão tira em cima da linha. Sensacional, cara. O André salvou, mano. O André salvou o Brasil no último lance. Tirando essa bola em cima da linha, moleque. Estamos na próxima fase oitava de final. Sérvia em primeiro. O Brasil em segundo. Caramba, vai. Olha só aí os últimos resultados. Gana meteu 4x0 em Portugal. E a gente conseguiu passar. Mas se liga, Camarões ia avançar se a gente tivesse tomado aquele gol. Salvou realmente o André. O Brasil e serve aí no grupo G. No grupo H, Uruguai e Portugal avançaram. No grupo A, Holanda e Catar. Caraca, hein. Catar avançou. Os anfitriões. Inglaterra e Estados Unidos no B. No grupo C, Argentina e México. No D, França e Dinamarca. No E. Ih, Alemanha e Espanha. Só está passando a lógica, né. Bélgica e Marrocos. Olha só a Croácia sendo eliminada. Então não teremos a nossa adversária de novo. Brasil aí com o goleiro, hein, mano. Vou ter que sacar o Ederson. Vou ter que sacar também o zagueiro. Vai o Ibanez. Ibanez no lugar do Eder Militão. E aí, rapaziada. Que maneiro. Mas olha só o adversário, hein. Já teve final de Copa do Mundo entre Brasil versus Uruguai. O famoso Maracanãço do 1950. Mas dessa vez vai ser diferente. Vamos para cima deles. Marquinhos de Amanda. Ela para o Alex Telles. Brasil toca. Neymar. Vini Júnior. Aí o Vitor Roque. Brasil vai avançando. Achando espaço. Ih, o Wanderson está livre. Linha de fundo. Olhou. Caprichou. Vai pintar o gol. Tira a defesa. Sobra do Neymar. Nossa senhora. Explode no travessão. Está tremendo até agora. Se safou dessa seleção uruguaia. Bruno Guimarães. Vitor Roque. Mais uma do Wanderson. Como está avançado o nosso lateral. Está pegando sempre uma brecha ali gigante. É só acertar esse pé, cara. Brasil teve mais uma chance de ouro. Brasil domina e já sai para o jogo. Está disparando o Alex Telles. O sistema que a gente arrumou, cara. Os laterais chegam juntos. Vão lá como pontas realmente. Olha o Alex Telles. Rolou. É lá para o Vini Júnior. Está vencido. É gol do Brasil. Gol de Vini. Vinícius Júnior. Jogada do Alex Telles ali. Toquezinho maroto. E bola lá dentro, rapaziada. Segundo tempo rolando. O Brasil segue mega ofensivo. A gente não quer parar no 1x0. Alex Telles para o Vini. Preparou, dominou. Explodiu na bunda do zagueiro. Volta Brasil novamente. Vini chamou o Vitor Roque. Já viu o Alex Telles. O Wanderson, aliás. Wanderson tentou o drible. Ah, caraca, mano. Não deu. Tive que matar a jogada ali. Aí Neymar. Dominando e saindo para o jogo com o Wanderson. Vamos lá, Wanderson. Chamou o Vitor Roque. Mais uma. Aproveitando o sistema de marcação do Uruguai. Que até agora não entendeu como a gente está jogando. Estamos aproveitando demais essas jogadas de beirada de campo. Vitor Roque. Mais uma. Olha só. O Uruguai está com 3 ali, cara. Mas a gente chega com muito mais com os laterais. Bruno Guimarães chegou. Preparou. Rolou para o meio. Ah, para que essa bola não passou, velho. O goleiro ameaçou sair. Eu pensei até em cobrir ele. Mas aí ele voltou para o gol. Aí Neymar dominando o livre. Leve e solto. Uruguai total no ataque nesse momento. Neymar chama o Vini. É agora. Vamos para cima deles. Malvadeza. Chamou para o drible. Limpou. Trouxe ela para a batida. Bola para fora. Outra chance. Vai acabar o jogo. O Brasil jogou muito mais, né? Mais do que merecido essa nossa classificação. Uruguai ia tentar mais um lance. Mas não tem mais tempo. Estamos nas quartas de final com o gol de Vinícius Júnior. Holanda meteu 4 a 0 nos Estados Unidos. Argentina eliminou a Dinamarca. Alemanha tirou Marrocos, que surpreendeu na vida real. E a Sérvia eliminou o Robozão. Portugal eliminado nos pênaltis. Inglaterra tirou Catar. França, o México. Bélgica 4 a 0 na Espanha. Então temos ali Bélgica como a nossa adversária dessas quartas de final. Repetindo o que aconteceu em 2018. E tem aí também, ó. Inglaterra versus França. Pelo amor de Deus. Holanda e Argentina. Também teve essa em 2022. E Alemanha versus Sérvia. Sobraram só potências. A Sérvia ali quer mais ou menos. Para esse jogo, ó. O Alex Telles está mais setinha para baixo. Então, mano, eu vou ter que meter o Renan Lloyd nessa parada. Ah, não entendi nada, cara. Eu estou viajando, véi. O Alex Telles ali está na direita. Eu investi sem querer. Para com isso. A gente vai ter que colocar o Emerson ali. E vamos deixar o Emerson não, cara. O Emerson na direita. O Renan Lloyd vai para a esquerda. Lá na direita está suave. O Wanderson jogar, ó. Deixa desse jeito. E se todos os times aí tiveram alguma chance de uma revanche, a gente tem agora em 2018. Vamos para cima da Bélgica. Falta para a Bélgica. De Bruyne tentou ali. Não quis bater direta, não. Aí o DOKU dele para o Hazard. Vai Torgan Hazard. Para o DOKU. Porque eu não falo o nome dele, não. Se você quiser falar, fique à vontade. Mas a Bélgica quase meteu 1x0 nessa jogada. Olha só. Cabeçada dele. E vem a Bélgica com o Carrasco partindo para cima. Wanderson. Tirou mal. Voltou no Lukaku. E ele já mandava de cabeça. Suizão marcou uma falta aí para a Bélgica, caras. Olha o De Bruyne. Bateu direto na mão do Ederson. Ene Júnior. Já estica lá na frente para o Wanderson. Vamos lá, Wandinho. Dele para o Vitor Roque. Vitor Roque achou espaço. Trouxe ela para o Raio. E o Rodrigo explodiu na zaga. Vitor Roque vai buscar. O Alderweil chega antes dele. E sai, mano. Sai com qualidade. Cruzamento. Lukaku de cabeça. Outra vez jogada aí da Bélgica. Levando vantagem na falta. Os caras não quiseram parar e seguiram no lance. Se a gente não acordar, a gente vai tomar esse gol. Rodrigo. Vamos esticar essa para o Wanderson. O lance é agora, moleque. Último do primeiro tempo. Apareceu o cruzamento. Era no Rodrigo, mano. Por que ele mandou no Vitor Roque? Vamos lá, Vitor Roque. Domina a toca. Neizinho. Meteu marcha para o Vini. Zera. Vini Júnior. Deu. Deu. Deu presente. Deu presente. E perdeu. Eu não acredito, mano. A gente fez tudo certo, cara. Bateu cruzado ali, mas o Vini Júnior não bateu no canto. Ele bateu em cima do goleiro. Pegou meio assim, quase no calcanhar, né? Meteu essa para o Vitor Roque. Dele para o Rodrigo. Ameaça tocar ali na ponta atrás. Agora sim toca. Wanderson, vamos Brasil. Boa bola, Raio. Quem aparece para o chute? O Neymar. Dominou. Olhou. Bateu. O Courtois buscou. O Courtois pegou. Mais um escanteio aí com o Neymar. Vamos bater na primeira trave agora. Subiu. Sobrou. Renan Lodi. Pode bicar no gol. Explode na zaga. Volta mais uma. Casimiro. Bruno Guimarães. Tem a aproximação aí do Wanderson. Tem um corredor para correr. Chegou. Olhou. Caprichou. O Rodrigo. Gol. Gol do Brasil. Valeu a insistência. É gol de Rodrigo. Gol do Brasil. E que golaço, né? Na insistência ali no domínio do Rodrigo. E aquele chutaço. Dá uma ligada. Luzamento matou na caixa e bateu no cantinho do Courtois. E a Bélgica tem lançamento. Vem Ederson. Chutão para frente. Bola sobrou. Olha só. Rodrigo. Ele o goleiro. Agarrou. Está cansado. Está sendo puxado. O juiz não dá falta. Mas Vitor Roque guarda. É gol do Brasil. Gol do Brasil. Gol de Vitor Roque. Gol do Brasil. Só vai, cara. Olha aí. Mano, no desvio do zagueiro belga. Ela sobrou para o Rodrigo. O cara agarrou o Rodrigo. Mas a gente ainda deu sorte que o Vitor Roque tinha um paro de gol. 82 minutos. Vamos sacar alguns jogadores ali. Vai o Anthony Hendrick no lugar do Vitor Roque. E o Vini Jr. Cara, eu vou botar o Martirelli mesmo seta para baixo, né? Não tem muito o que fazer não, cara. Está cansado. E vamos tirar o Vanderson ali na direita e botar o Emerson Royal. E já tem o Brasil aí. Olha o Hendrick dominando, tocando para o Neymar. E eu já ia lançar, velho. Já ia lançar, cara. Bélgica tenta de todas as maneiras. O Brasil faz a falta. Na vida real em 2018 foi 2x1 para a Bélgica. Agora o Brasil em 2022 aqui no virtual. Está metendo 2x0. Bélgica não desiste. Os caras tentam. Mas bola sobrou para o Hendrick. É agora. Vamos lá, Hendrickinho. Esticou para o Anthony. Bora matar. Bora executar a Bélgica. Vai, Anthony. Rola para trás para fazer. Hendrick. É gol do Brasil. Só vai. Gol do Brasil. Na boa jogada, Anthony tocando. E Hendrick fazendo dele na Copa do Mundo. Tinha o quê? 15 anos, né, velho? 15 ou 16 anos. E a gente convocou ele a si mesmo. A Holanda tirou a Argentina por 1x0. A Sérvia eliminou a Alemanha por 3x1. E nos pênaltis, a Inglaterra eliminou a França de Kylian Mbappé. Então temos Brasil vs Inglaterra. E do outro lado, Holanda vs Sérvia. Para quem está curioso pela artilharia, o Mitrovic da Sérvia tem 5. Messi parou ali nos 4. O Théo Hernandes, um com o cu da França também. O Mbappé não está na lista. Vênis Jr. acerta para baixo. O Ederson também. E a gente tem essa, né? Os caras acertam para baixo e a gente tira. E olha só, o Neymar se lesionou. Está fora até da final da Copa. Uma semana fora, provavelmente, se a gente chegar na decisão, ele está fora. Vai ali para o lugar dele, o Paquetá mesmo. E vamos deixar o Vini no banco. Ah, mas o Martinelli também está seta para baixo. Então vai ter que ser o Vini. Só vamos lá então, rapaziada. A seleção inglesa vai ser difícil. Eu estou ligado. Mas a gente tem que ganhar. Aí tem a Inglaterra com um escanteio. Começaram na pressão. Bola com o Arnold. E... Testou, guardou. Gol da Inglaterra, rapaziada. Sai na frente e é gol do Bellingham. Bellingham está aí nessa Copa. Gol da Inglaterra. Gol da Inglaterra. Subiu livre, cara. O Casimiro não subiu junto. Vamos deixar o time um pouco mais ofensivo e meter marcha para cima. Sem o Neymar, o Brasil tem que jogar mesmo assim. Vitor Roque abre o jogo. Vamos lá, Wanderson. Rolou para o Vitor Roque. Bateu, voltou. O Rodrigo tenta uma, duas, três vezes e não passa. Inacreditável, cara. Tem o Saka, tem a Inglaterra. Harry Kane toca para ele. Marquinhos chega rasgando de qualquer maneira. Paquetá está seta para cima, mano. Mas até agora não fez nada. O Hendrick, cara, está doidinho para entrar. Eu vou fazer um esquema. Vou meter o Hendrick ali no lugar do Vini. Seta para baixo. E eu deixo o Hendrick como segundo atacante. Luxol. Inglaterra tenta. Bruno Guimarães recupera. A gente mete agora um ataque total e não quer nem saber, cara. Vamos que vamos. Paquetá. Dele para o Alex Telles. Quem é que fecha no meio? Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vitor Roque levou vantagem e não teve. E o juiz também não deu falta, cara. Mandou o lance seguir. E olha só. O Saka vai sair na cara do Alisson. Vamos, Alisson. Sai no tempo exato. Vai ser um Deus nos acuda, porque o tempo é curto. E a gente tem que botar a seta para cima mesmo. Não tem o que fazer. Bola para o Vitor Roque. Dominou. Bateu. Guardou. Guardou. Gol do Brasil. Gol de Vitor Roque. Gol do Brasil. Só vai. Na jogada do Alex Telles. A gente quase tomou o segundo. E foi justamente no contra-ataque. Enfiada de bola do Rodrigo. Para o artilheiro do Brasil na Copa do Mundo. E aí o Phil Foden. Esticou bola lá no Arnold. Vamos, Alex Telles. Chega fechando. Tira Militão. Bola sobra. Brasil rasga para o meio. Mas tem mais em Inglaterra. O bicho vai pegar nessa reta final. Rodrigo recupera. Toca no Alex Telles. Vamos lá, Brasil. No talento. Paquetá tentou mandar por cima. Brasil tem espaço para trabalhar. Essa jogada vai ser agora. Vitor Roque já manda para o Wanderson. Luke Shaw está cansado. Para marcar ali vai ser difícil. O passe era no Vitor, mano. Erramos por pouco. Vai acabando o fim de papo. Vamos para a prorrogação nessas semifinais. Eu vou botar sangue novo, né? O Lucas Paquetá não jogou nada. Então vamos meter o Veiga no lugar dele. Tem o Robert Renan para a zaga, mas aí não precisa mexer. Vou mexer mais nos laterais cansados. Vou botar dois descansados para a gente ter velocidade. E botar o Anthony com o Rodrigo muito cansado. Inglaterra está se atirando, hein? Está total no ataque. A gente não está 100%. Estamos com os zagueiros ali em ordem para não correr risco. E aproveitar um contra-ataque, quem sabe? Mas aí o Harry Kane toca para o Sterling. Renan Lodge tira. Hendrick. É agora. Vamos encaixar esse contra-ataque. Vitor Roque bota para correr o Hendrick. O passe é na moral. Rafael Veiga vem fechando. Tem o Anthony chegando. O Hendrick viu. Segurou. Protegeu. Rolou. Ainda com o Braza. É agora. Capricha. Rafael Veiga no meio. Vamos, vamos, vamos. Espera a marcação. Rola para o Bruno Guimarães. Experimenta dali. Ih, mas pegou mal demais, cara. Vamos abrir essa jogada, Marquinhos. Isso, garoto. Olha o Emerson Royal livre para o Anthony. Os dois entraram ali, estão descansados. Vamos, Emerson, de novo. Tapa no Veiga. Olhou o Renan chegando. Dá para bater. Tentou o toque Vitor Roque para girar e bater, mano. Era só girar. Mas o zagueiro ali foi esperto. Vem Veiga de novo. Brasil na pressão. Pode ser agora, hein? Pode ser agora, rapaziada. Bola para o meio para ninguém. Errou o passe. E o Casemiro desarma aqui no meio. Esticou ela para o Vitor Roque. Vamos, Brasil. Vamos que vamos. Vai fazer. Vai fazer. Capricha, Vitor Roque. Ah, para, mano. Para, velho. A gente conseguiu arrancar. A defesa ficou presa nos caras da ponta. E o Vitor Roque manda para fora. Bora para a disputa de pênaltis. Quem começa a Inglaterra, rapaziada? Não temos os melhores batedores, não, hein? Nossa seleção aí está bem fraca. O Rashford é o primeiro. Os caras têm os melhores batedores. Mas o Alisson, quem sabe, aqui no jogo defende algum pênalti. Porque na vida real ele não pegou nada, né, cara? Diante lá da Croácia. Vamos lá com o Hendrick. Olha a responsa do moleque de 15, 16 anos. Na batida. Ah, no pé da trave, mano. No pé da trave, cara. Até que a gente bateu bem, mas um detalhe. Vamos lá, Alisson. Vamos lá, Alisson. Pegou, cara. Vamos, Brasil. Temos que empatar. Temos que empatar. Casemiro na batida. Ele e o pique forte. Vem Casemiro. Demorou. Bateu bem. Boa, rapaziada. Batemos naquele canto e acertamos. Vou pular de novo, hein. Estou insistindo com o Alisson no mesmo canto. Mais uma out. Mais uma out. Para no Alisson de novo. Aquele canto ali está dando sorte. Aí vem o Rafael Veiga, que é o nosso melhor cobrador. Ele é 96, cara. É o único que é acima de 70. Vamos lá, Veiga. Vamos lá, Veiga. Capricha, garoto. Vem batida. Rafael Veiga e pique forte. Rafael Veiga. Eu juro que eu segurei para ir no canto, mano. Eu juro que eu segurei para ir no canto. Quando eu bato no meio é de cavadinha. Não foi, cara. Não foi no canto. Vamos lá, Alisson. Ah, eu fui mudar o canto, né. Eu falei, vou mudar em cima da hora. Estava pegando dois ali, cara. Dois ali, mano. Aí a gente mudou em cima da hora. Vem o Victor Rocha aqui. Ah, na trave também, velho. No pé da trave, mano. No pé da trave, mano. Ah, pelo amor de Deus, cara. Se a Inglaterra fizer, acaba. Vamos lá, Alisson. Vamos lá, Alisson. Vamos lá, Alisson. Estou para fora. Perderam, rapaziada. Temos a chance. Fizemos, cara. Vamos para as alternadas ali. Deu um bug aqui bizarro, cara. Bizarro bug. E, mano, está bugando tudo aqui. Vamos lá para o sétimo pênalti. Pegamos, rapaziada. Cara, travou tudo aí. Mas ainda bem que não corrompeu. Não fechou o jogo. Bora com o Renan Lloyd. Se fizer, acaba, mano. Vou tentar bater no canto. A gente acertou duas rasteirinhas na trave com o Vitor Roque e com o Hendrick. Agora tinha endereço, cara. Mas o Pico Forte foi lá e defendeu. Aí vem o Arnold. Vamos lá, Alisson. Vamos lá, Alisson. Para fora. Perdeu a Inglaterra. A gente estava na bola também, moleque. Mais uma chance aí com o Emerson Royal. Cara, é agora, rapaziada. É agora. Essa é a parada. Capricha. Capricha, capricha, capricha. Vamos, Emerson. Vamos, Emerson. Vai, 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 garoto. Acabou. Na bacia das almas a gente chega à decisão da Copa do Mundo. Só vamos, rapaziada. É nesse pique. E vamos enfrentar a Holanda, que eliminou a Sérvia na prorrogação por 2x1. Quase que deu os dois times do nosso grupo. Se a Sérvia tivesse passado, afinal, seriam os dois do grupo G. Temos aí o Rodrigo Certa para baixo, mas o Antony também está, né? Então permanece ele. E o Wanderson se lesionou assim como o Neymar já estava lesionado. Não vai para a final da Copa. E aí, a taça lindona da Copa do Mundo. Vamos buscar ela pelo menos aqui no virtual. Mais uma vez jogando essa Copa de 2022. Dessa vez usando os jogadores que a gente usou no experimento onde jogamos a Copa de 2026. É o duelo, hein, mano? Para cima deles. Vamos que vamos. O Brasil de azul e a Holanda com o uniforme original laranja. Vamos lá, Vini Júnior. Bora aqui, bora, Emerson. Vem Rodrigo no domínio. Dele para o Vitor Roque. Bateu para o gol. Sobrou para o Vinícius Júnior. Matemos bonito demais, mas foi muito forte. Vai dominando aí o Marquinhos. Saiu com o Alex Telles. Bora, Brasil. Vamos que vamos. Alex Telles no Paquetá. Já olhou lá na frente o Vitor Roque. Vem que vem, Rodrigo. Chama de tabela. Tem passagem ali do Emerson. O Vini traz para o meio. Bate para o gol. Bate para fora. E caramba, olha só. A bola sobrou. E a Holanda guardou. Eu não sei, velho. O juiz deu vantagem ali. Teve uma dividida. Veio de novo outra dividida. O Marquinhos. E a bola sobrou sozinha para o Camisa 13. Vai azedando o nosso caldo. Já vamos meter pressão, hein? Brasil para cima da Holanda. Aí o Van Dijk marcando. A gente consegue o tapa para o Emerson. O Blind também chegou. Emerson Royal. Boa. Rodrigo. Agora no Paquetá. Dá para a chuta. Explode. Explode na barreira. O Brasil se manda para o ataque. Vitor Roque tentou lançar o Paquetá. Mas o Paquetá está morto, cara. O Akei chegou um ano antes dele. Vai, Vini Júnior. Aí tenta. Erra o passe. Meu pai sagrado. Mais Holanda. Mais jogada ali, cara. Cruzamento perigoso. No Leng. Girou. Bateu. Explodiu na defesa. O Brasil está sem zagueiro nesse momento, né? A gente está todos ali na frente. Outra batida. Bruno Guimarães tira. Olha o Rodrigo. Vamos encaixar esse contra-ataque, mano. Capricha ela para o Marca. Para, velho. Aí o Vitor Roque gira. Toca para o Rodrigo. Para o Rodrigo. É gol do Brasil. Rodrigo. Empata o jogo. Só vai, mano. Só vai. Gol do Brasil. É isso aí. Olha o goleiro da Holanda. Os caras já estavam garantidos, né? Achando que já estava ganho nessa final. Não está, não. Não está, não, meu irmão. Rodrigo faz o gol. Duas seleções atacando. Vem a Holanda. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tira daí, Militão. Casemiro domina. Bica para frente. Ela sobra no raio. E acaba o jogo. Vamos para mais uma prorrogação. A gente já meteu o Veiga aí no time. Vamos mexendo nos pontas todo mundo, cara. E, cara, pelo amor de Deus. Paquetá não jogou nada de novo. E a gente insistindo com ele. Não tem lateral direito para colocar. Vamos ter que deixar ele ali mesmo. Na lateral esquerda dá para pôr o Renan Lodi, pelo menos. Vamos jogar no ultra ofensivo também. Assim como a Holanda já está, hein? Vai ser maneiro demais esse finalzinho. Essa prorrogação inteira, né? Finalzinho de jogo. Tem cruzamento. Tira a defesa. E o Brasil pega para o contra-ataque. Vamos que vamos. Já toca. Leva vantagem o Anthony. Vai, vai, vai. Vitor Roque está passando geral. Tem o Gabriel Martinelli pedindo. Bola para ele. Chamou de novo na tabela. Recebeu na frente. E bate no canto. Que contra-ataque arrumado, mano. Só na tabela, caras. Olha só. Gabriel Martinelli e Vitor Roque. Chute. A bola agarrou no pé, né? Que a gente ia puxar um pouquinho para frente para chutar. Mesmo assim, ele ainda bateu bem. Renan Lodi. Cruzamento. Sobe. Vitor Roque. Gol do Brasil. Vitor Roque de cabeça. Vamos, Brasil. Gol do Brasil. É isso. Vitor Roque de cabeça. Subiu mais que todo mundo. E a gente está tentando há um tempão, né, cara? Desde o início da Copa. Esse canteio a gente não está batendo curto. Está metendo na área. E finalmente a gente foi agraciado com um golzinho. Viramos para cima da Holanda. Agora dá uma recuada na seta. E vamos partir para o contra-ataque. Aí o Veiga. Toma ali bola. Vitor Roque. Dele para o Antony. Está disparando ali o Emerson. Não vou tocar ainda não. Ih, deram espaço. Deram espaço. O Antony. Chutou fraquinho demais, mano. A Holanda vai deixar muito espaço. E aí vem o Brasil já saindo para o jogo de novo no segundo tempo. Segundo tempo da prorroga. Emerson Royal. O Antony passou. A gente toca. Essa bola é nossa. O Brasil vai segurando ela na frente. Bruno Guimarães. Tentou para o meio. Martinelli para o Lodi. Pode bater. Ameaçou. Puxou. Agora. Goleirão manda para escanteio. Tentar mais uma, né? Deu bom naquela hora. Vamos ver agora. Renan Lloyd. Rafael Veiga chegava. Sobra com o Bruno Guimarães. Tem o Veiga pedindo. Não, cara. Olha onde ele mandou essa bola, velho. Ah, para, mano. Faz a falta aí. Mata esse jogo. Era para tocar lá para o Rafael Veiga. Ele mandou lá na frente. Aí o Brasil recupera de novo. Vamos que vamos. Falta no Vitor Roque. Holanda desesperada querendo recuperar essa bola. Olha só como os caras estão ali, mano. Vamos segurando na linha de fundo. Bola para o Emerson. Vai para o cruzamento. Vai acabar a Copa do Mundo. O Exa é nosso em 2022. Se o Tite tivesse nos ouvido e convocado essa seleção aí, ó. Mesclando muitos jovens com os caras mais veteranos. O caso aí do Casemiro, Neymar e companhia. Mas o Exa é nosso, rapaziada. Tamo junto sempre. 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tchau, tchau.